A CIDADE NO BRASIL Tempo, quero viver mais duzentos anos Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra valer do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é tolo pode ver A paz na terra, amor Um pé na terra A paz na terra, amor O sal da terra És o mais bonito dos planetas Estão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave, nossa irmã Canta, leva a tua vida em harmonia E nos alimenta com seus lutos Tu que és o homem, a maçã Vamos precisar de todo mundo Um mais um é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir o amor 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 Para merecer quem vem depois É só repartir o amor Deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor, o sol da terra. A CIDADE NO BRASIL